O objetivo da aula de hoje é usar o que a gente conhece do princípio da indução finita para resolver um problema famoso, que é esse aí. Qual é o número máximo de pedaços em que uma pizza, que está desenhada aqui, pode ser dividida por N cortes retilíneos? Há uma versão menos lúdica desse problema em que a pizza, na verdade, é trocada por um plano. Em quantos pedaços, em quantas regiões, um plano pode ser cortado por N retas distintas? Mas a gente vai usar essa versão do problema, que é conhecida como a pizza de Steiner. Bom, então eu vou começar a dividir a minha pizza com cortes. E eu vou começar a registrar, numa tabela aqui do lado, a relação entre o número de cortes que eu vou fazer e o número de pedaços da pizza. Então, aqui eu vou escrever quantidade de cortes nessa coluna. E haverá uma outra coluna em que eu vou registrar o número de pedaços. Então, observa aqui, se eu não fizer corte algum, eu terei um pedaço, que é a pizza completa. Se eu fizer um corte, e note que esse corte não precisa passar pelo meio, nada disso, eu ficarei com dois pedaços. Esses pedaços não precisam ser do mesmo tamanho. Quando eu fizer o segundo corte, eu passo a ter quatro pedaços. Na hora de fazer o terceiro corte, antes de fazer esse corte, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Se eu fizer esse terceiro corte passando por esse ponto de interseção dos cortes anteriores, eu vou obter seis pedaços. Vamos ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se eu fizer isso, eu não vou obter o número máximo de regiões, de pedaços. Então, uma coisa que eu tenho que tomar o cuidado, já que eu quero atingir sempre o número máximo de regiões, eu tenho que tomar cuidado para, na hora de fazer o corte, não passar por uma interseção de cortes anteriores. Então, se eu quero cortar, fazer o terceiro corte, de modo que eu tenha o número máximo de cortes, o meu corte não pode passar por aquele ponto de interseção. Ele tem que ser feito desse jeito. Bom, desse jeito, eu passo a ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pedaços. Vou fazer mais um corte aqui. Quarto corte. Tomando, de novo, o cuidado de não passar por um ponto de interseção de dois cortes anteriores. Então, perceba que agora eu tenho, eu vou marcar para a gente não perder a conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O nono pedaço é bem pequenininho aqui no meio. Dez e onze. Então, com quatro cortes, eu consigo atingir um máximo de onze pedaços. Mas aí, olhando para essa tabela, eu percebi uma coisa curiosa. Eu posso escrever esse dois como um mais um. Eu posso escrever o quatro, que vem logo abaixo, como um mais um, mais dois. Eu posso escrever o sete como um mais um, mais dois, exatamente o que eu fiz na passagem anterior, mais três. Ou seja, a cada linha, eu estou escrevendo o que eu fiz na passagem anterior, mais o número de cortes. Vamos ver se continua funcionando. Para onze. Vou repetir o que eu fiz aqui. Um, mais um, mais dois, mais três, mais quatro. Será que isso dá onze? Vamos conferir. Quatro, com três, sete, nove, dez, onze. Consegui perceber, ao observar essa tabela, que esses valores aqui surgem dentro de uma certa regularidade, de um certo padrão. Isso me permite fazer uma conjectura. que para N cortes, o número de regiões, o número de pedaços da nossa pizza, é dado por essa soma aqui. Um, mais um, mais dois, mais três, como nós vimos fazendo nas passagens anteriores, até chegar em N, que é exatamente o número que aparece aqui. Isso aconteceu nos anteriores também. Terminou em quatro, porque aqui era quatro. Terminou em três, porque aqui era três. Agora, essa soma tem um pedaço dela que nós podemos reduzir para uma expressão, como você vai ver a seguir. Esse pedaço da nossa soma corresponde à expressão N mais um, que multiplica N sobre dois. Então, a expressão para o número de pedaços, o número de regiões, pode ser reescrito dessa forma aqui. Agora, eu vou igualar o denominador. Isso vai ficar dois. Vou aproveitar e fazer uma distributiva. E aí, isso vai ficar dois mais N mais N ao quadrado sobre dois. Então, a minha conjectura é que se eu faço N cortes na pizza, o número de regiões, o número de pedaços dessa pizza é dado por essa expressão aqui. Bom, isso é só uma conjectura. A gente vai demonstrar que isso é verdade usando o princípio da indução finita. A gente começa o método da indução finita testando-o lá na base. Então, vamos imaginar apenas um corte. A expressão nos diz que para um corte eu terei 2 mais 1 mais 1 4 sobre 2 2 pedaços. E, de fato, isso é o que acontece. Quando eu faço um corte só, eu tenho 2 pedaços. Perceba que você podia ter usado como base zero. Se você bota zero e zero aqui, a fórmula diz que só há um pedaço e a gente viu que isso é verdade. Mas, tanto faz. Está funcionando aqui com um corte, essa vai ser a nossa base. O passo seguinte é admitir que isso aqui é verdade. Por isso, se chama hipótese de indução, porque a gente está admitindo que isso é verdadeiro. Agora, eu preciso ver se essa hipótese aqui se sustenta para o passo seguinte, para N mais 1 corte. Bom, aqui eu preciso observar o seguinte. Vamos imaginar lá vários cortes. Esse é o primeiro corte, esse aqui é o segundo corte, esse é o terceiro corte e esse aqui é o enésimo corte. Eu já sei por hipótese que com N corte eu tenho essa quantidade de pedaços. Agora, perceba que quando eu vou fazer o corte N mais 1, ele precisa cortar todas as retas anteriores. Essa era a condição para a gente poder ter o número máximo de regiões. perceba que as regiões que já existiam na passagem da reta N mais 1, essa passagem criou aqui uma nova região, aqui uma segunda nova região, uma terceira nova região. Então, antes de cada uma dessas retas, eu estou criando aqui na parte de cima uma região nova. então, antes dessa enésima reta, eu tenho uma enésima nova região. E depois dessa reta, eu tenho ainda uma outra região nova. Isso quer dizer que, ao passar a reta N mais 1, aquela quantidade de pedaços ficou acrescida de mais N mais 1 pedaços. Então, eu passo agora com o corte N mais 1, passamos a ter o que nós já tínhamos, 2 mais N, mais N ao quadrado sobre 2, mais esses novos, essas novas regiões, esses novos pedaços, que são, ao todo, N mais 1. Igualando os denominadores aqui, eu ficarei com 2 mais N, mais N ao quadrado, mais 2N, mais 2, tudo isso sobre 2. Eu vou puxar a minha igualdade para cá para não ter que mudar de quadro. Eu vim aqui para baixo e agora eu vou escrever para cá. Está quase acabando. Eu quero só que você note que o que está escrito aqui corresponde a N mais 1 ao quadrado. Perceba que esse N mais 1 ao quadrado veio daqui. N ao quadrado mais 2N mais 1. Então, eu deixei 1 de fora ali. Esse 1 que eu deixei de fora, eu vou juntar com esse N daqui. Então, isso vai ficar mais N mais 1 mais o 2 que estava aqui na frente que eu não usei. Perceba que essa daqui é exatamente a forma que a nossa fórmula acaba tendo quando eu troco o N por N mais 1. Está aqui, 2 mais N mais 1 mais N mais 1 ao quadrado. Isso quer dizer que aquela fórmula lá, ter admitido que aquilo lá funciona para N, a conclusão é que ela vai funcionar para N mais 1 também. Então, dessa forma, a gente provou que aquilo que era antes uma conjectura de fato funciona sempre. Com o problema da pizza de Steiner, a gente encerra esse bloco destinado ao princípio da indução finita. Até a próxima!